Presidente, como é que o senhor viu a votação de ontem à noite, em especial na questão da pensão por morte? Olha, positiva foi uma vitória do governo, no meu modo de ver, porque na verdade houve uma votação muito significativa, muito expressiva, uma diferença de votos muito grande a favor da medida de conversão, da medida provisória, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a questão do fator previdenciário, por exemplo, na verdade não houve grandes modificações, houve uma adequação que na verdade continuará a ser feita, penso eu, pela comissão que o decreto da Presidenta da República estabeleceu. Tem a impressão que o caminho será precisamente este. O importante foi aprovar o texto principal e esse texto foi aprovado, como disse, com grande margem de votos da base do governo. Em relação à questão do fator previdenciário, qual a expectativa do governo nas outras votações até chegar na Presidenta? Eu acho que as outras votações serão favoráveis, nós temos vários destaques ainda hoje para serem votados e partindo do suposto de que o texto principal foi aprovado, a nossa ideia é que esta margem de votos continuará ajudando na aprovação, na não aprovação, melhor dizendo, de alguns destaques. E quanto ao fator previdenciário, eu volto a dizer, a comissão certa e seguramente ainda será instalada, tudo isso será examinado e trabalhará porque há bastante tempo o governo pensa em modificar o fator previdenciário. Registro até que ele não foi eliminado, como se divulgou no dia de ontem. Ele teve uma pequena adequação e uma adequação em favor dos aposentados. O governo não tem nada contra isso, não. Então, os beneficiados da Previdência Social não perdem e continua a questão, não perdem direitos e continua a questão da sustentabilidade da Previdência? Seguramente, não tenho a menor dúvida. Se não houvesse sido aprovado o texto principal, daí sim, o ajuste fiscal correria risco. Mas, ao contrário, aprovado o que foi, a sustentabilidade da Previdência continua a mesma. E, por fim, o auxílio doença? Eu acho que houve uma pequena modificação, dos 15 para os 30, aliás, dos 30, voltou para os 15 dias. Não creio que isto vulnere o ajuste fiscal. Eu acho que, é claro, cai uma certa percentagem de arrecadação, mas não é de molde a comprometer o ajuste fiscal. E o trabalho do senhor com os parlamentares continua? Continua e com muito apoio dos parlamentares. Legenda Adriana Zanotto